Eu venho aqui trazer dois projetos de suma importância, pois nos últimos dias nós estamos tratando aí de alguns debates aqui dentro da casa e não adianta somente nós apontarmos os problemas e não apontarmos as soluções. O primeiro projeto que eu queria apresentar para os senhores é em relação ao veto dos pais irresponsáveis, quanto da participação dos alunos em quaisquer atividades que tratem sobre questão de gênero no ambiente escolar ou similares. Por que desse projeto? Senhores, os pais são responsáveis pelos seus filhos. Os filhos não são propriedade do Estado, são propriedade dos seus pais. Então nada mais justo que um pai tenha autonomia de não permitir que o seu filho no ambiente escolar tenha aulas sobre o que é trans, sobre o que é gênero, sobre o que é tudo relacionado à ideologia de gênero. Então pensando nisso, nós queremos dar mais autonomia a esses pais, colocando então esse poder de veto para que eles não permitam que os seus filhos participem de atividades dentro da escola que tratem deste tema. O segundo projeto que também visa atuar no ambiente escolar é o projeto que nós apresentamos no dia de ontem, que institui o programa Educação ao Vivo no âmbito dos ambientes escolares do Estado de Mato Grosso do Sul. O que seria isso? Nós tivemos algumas polêmicas aqui dentro em relação à gravação de aluno, gravação de professor dentro de sala de aula. Ah, o professor está fora de contexto. Ah, não foi bem isso que o professor disse. Então para resolver o problema, de uma vez por todas, e proteger os alunos e também os professores, nós queremos aqui apresentar um programa onde o Poder Executivo coloque câmeras de vídeo e áudio dentro das escolas públicas no Mato Grosso do Sul. Dessa forma, os pais vão ter acesso ao conteúdo que está sendo colocado dentro de sala de aula, sabendo o que seu filho está aprendendo, sabendo exatamente qual é a qualidade da aula que aquele professor está colocando e isso já existe em algumas escolas particulares. Por que é que nós não vamos colocar nas escolas públicas também? Não é mesmo? Então eu acho muito importante que os pais façam parte aí do aprendizado dos filhos dentro de sala de aula. E dessa forma, a gente impede também que gravações seletivas, que cortes de gravações aí acabem prejudicando de uma forma seletiva os profissionais. E isso também protege os professores. Porque aqui eu quero defender os bons professores do Mato Grosso do Sul. Nós sabemos que hoje no ambiente escolar, muitos alunos não respeitam a autoridade do professor dentro de sala de aula. Muitas vezes acabam não obedecendo o professor, acabam desrespeitando o professor dentro de sala de aula. Então essas gravações também podem servir administrativamente para proteger a autoridade do professor dentro de sala de aula. Esse é o nosso objetivo com esses dois projetos, proteger alunos, proteger professores e proteger os pais desses alunos, principalmente da rede pública de ensino do Mato Grosso do Sul.